Agora, desce na boca, desce na boca, nossa alegria Eu conheci a Andréia da internet Ela me fala que gosta de boquete Liga o webcam e começa a tirar roupa Faringual, paulista, sou piranha louca Computador, dá futuro amor Internet, o programa boquete Eu e ela é assim, ó Amor no MSN, briga no Orkut Foda no Twitter e sexo, no Facebook Eu conheci uma mina da internet Ela me fala que gosta de um boquete Liga o webcam e começa a tirar roupa Faringual, paulista, sou piranha louca Desafica 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 Nossa alegria Desafica 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 Briga no Orkut, com Twitter e foda no Facebook Eu conheci uma mina da internet, ela me fala que gosta de um boquete Liga o webcam e começa a tirar roupa, vai igual paulista, sou piranha louca Nossa alegria Lá do meu trabalho, é sério